Música Parte das ilhas Abk, Arubi é conhecida por sua areia branca e fina, a poucos quilômetros da borda da América do Sul. Arubi oferece clima ideal durante todo o ano, parques nacionais e incríveis aventuras subaquáticas. Lugares para ficar você pode realmente levar sua experiência de férias para o próximo nível hospedando-se em um dos resorts com tudo incluído de Aruba. Não é apenas o conforto que está em oferta. Os viajantes têm acesso a algumas das atrações mais espetaculares de Aruba, bem como relaxamento e aventuras sem fim. Esteja você procurando férias em família ou um refúgio romântico, Aruba tem um resort certo para você. Com um pacote com tudo incluído, você pode desfrutar de todos os confortos de casa, além de comida, bebidas e, às vezes, entretenimento, tudo em um único preço. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do canal. Sem mais, agora vamos para o vídeo. Com mais de uma dúzia de restaurantes no Divi Village Golf and Beach Resort, você terá um restaurante diferente em cada noite. Mas a diversão não para por aí. Enquanto as crianças correm no clube infantil, elas podem aproveitar seu tempo livre de várias maneiras diferentes. A praia está naturalmente esperando de braços abertos. Mas depois de algum tempo ao sol, pode jogar uma partida de tênis, praticar snorkeling ou desfrutar de um luxuoso tratamento de spa. O Rio Palacantilas, apenas para adultos, preenche todos os requisitos para quem procura uma escapada romântica. Em Palm Beach, os clientes têm acesso à sua própria varanda ou amplo terraço com jardim, a poucos passos da bela praia. Depois de aproveitar as vantagens do alunje de praia do resort, leve sua experiência paradisíaca para o próximo nível. Navegue pelo Caribe ou ande de caiaque. Mergulhe na água cristalina e veja o tesouro abaixo. Para uma aventura seca, use as bicicletas do Rio Palace. Leve toda a família para uma luxuosa experiência interna em Arruba com uma estadia no Lidain Resort. Aqui pode usufruir de todas as vantagens de um serviço tudo incluído e manter o orçamento à medida de todos os equipamentos. O Lidain Resort está rodeado pela diversão e atividades de Palm Beach. Deixe as crianças correrem livremente enquanto desfruta do spa do resort ou dê um passeio agradável até a longa praia de areia dourada e o mar azul turquesa cintilante. Mas não é apenas o relaxamento que torna estas as melhores férias para sua família, as compras, entretenimento. O Lidain Resort. Localizado na bela praia de Drunf, o Diviarubiol inclusive é uma emocionante mistura de ação e relaxamento. Ao chegar, você terá uma variedade de opções para ajudá-lo a personalizar totalmente suas férias de acordo com as necessidades de sua equipe de viagens. Escolha entre shows temáticos e dança de salsa ou catamarã ou mergulho com snorkel. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. O resort tem acesso a 10 restaurantes diferentes, alguns dos quais se tornam favoritos diários. Eles irão mantê-lo a fresco para uma viagem emocionante que você certamente irá desfrutar. Uma que pode incluir uma parede de escalada de 30 metros localizada na praia de Drunf. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A lista de opções é o Tamales na Arruba, com tudo incluído. As cores do Caribe inundam seu quarto todas as manhãs, dando as boas-vindas a mais um dia no paraíso. Após o café da manhã, apreciando as vistas inesquecíveis, caminhe até um dos 10 restaurantes do Tamales para um café da manhã refrescante. De lá, você pode ir direto para a praia e seus quiosques aconchegantes, enquanto os hóspedes mais jovens se juntam ao Clube das Tartarugas para diversão e jogos. Estes incluem artes, artesanato, escalada e uma emocionante caça ao tesouro. Bela localização e mais restaurantes do que você precisa, noites temáticas para toda a família e 4 piscinas de água doce para escolher. Lembre-se pessoal, crianças menores de 12 anos não pagam. Lembre-se pessoal, crianças menores de 12 anos não pagam. Lembre-se pessoal, crianças menores de 12 anos não pagam. Lembre-se pessoal, crianças menores de 12 anos não pagam. O Aruba Marriott Resort em Palm Beach oferece o maior spa desta ilha carimbenha e o empolgante Stellaris Resort. Você acorda em frente ao grande mar azul com belas vistas que você pode aproveitar melhor da sua varanda. Depois de desfrutar de suas ricas opções de café da manhã, escolha entre dezenas de barracas e acorde ao som das ondas batendo suavemente. De lá você pode escolher entre surfar, velhos e andar de caiaque ou simplesmente relaxar com a família ou na piscina só para adultos. Para se preparar para a grande noite no Stellaris Casino, refresque-se no Mandara Spa, com todas as suas instalações, incluindo uma massagem para casais. Localizado na orla do centro de Aruba, o Renaissance Wind Creek Aruba Resort está preparado para oferecer uma experiência de luxo incomparável. O Renaissance leva a escolha para o próximo nível, oferecendo dois resorts, um apenas para adultos e outro para famílias. Depois de escolher, você terá acesso a uma atraente ilha privada e resort localizado na vibrante Orange Study. Os hóspedes têm a opção de nadar por toda a ilha ou simplesmente apreciar as vistas relaxantes. Ambos os resorts têm acesso ao Wind Creek Casino 2 horas por dia, 7 dias por semana, onde você pode tentar a sorte e ganhar muito. Mas, graças às areias douradas patenteadas do Caribe e a um punhado de bares e restaurantes que servem pizza na brasa, a indulgência nunca está longe. O Manchebo Beach Resort Sá, localizado na bela Iagoes Beach. O resort de praia, com tudo incluído, oferece uma fuga romântica do movimentado bairro de Arranha-Céus de Aruba. Aqui você pode desfrutar de paz e vistas amplas com seu cônjuge e sem distrações. Uma coisa que você notará rapidamente é a limpeza do resort. Entre as barracas e entre as piscinas e o mar é resultado de um trabalho ambiental consciente para preservar um lugar tão maravilhoso. Isso só aumenta a atmosfera relaxante de Manchebo, que também oferece retiros de bem-estar, yoga e um belo spa. Quando não estiver a rejuvenescer a sua alma, pode desfrutar da varanda do seu quarto ou experimentar um dos quatro restaurantes do resort, que oferecem uma variedade de cozinhas desde a carimbenha japonesa. Bem amigos chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha gostado.